Olá pessoal o erro muito comum que dá em computadores notebook quando você tenta fazer algum reparo dentro do Windows ele mandou uma mensagem para você né nesse caso aqui mandou esse erro para mim ocorreu um problema ao restaurar o seu computador nenhuma alteração feita e é a mensagem aqui embaixo que a caixinha para fechar essa informação isso aqui que o Windows não conseguiu resolver o problema do sistema né esse erro aqui pessoal pode estar dando por restaurar o PC como tentamos fazer restauração do sistema uma inicialização do sistema ou uma outra função que você tá fazendo tentando fazer e o Windows não completa o reparo e manda erro na sua tela aí a pessoa fica pensando por quê que eu vou fazer agora não saio dessa tela então vamos embora para gente tentar resolver o problema desse PC aqui pessoal vamos fechar aqui nós vamos vir aqui ó e ao lado do menu iniciar pessoal vou mostrar para vocês primeiro aqui no teclado antes de mostrar aqui no menu iniciar ao lado vocês têm essa tecla aqui do teclado né o shift teclado tá bem sujo né tem o shift desse lado aqui e o shift desse lado aqui são dois shift que tem no teclado né nesse lado aqui e esse lado aqui nós vamos pressionar ela tá pressionar essa maneira aqui não vamos soltar pressionar pressionando ela eu vou vir aqui ó com o jeitinho que eu tô gravando aqui ó vamos vir aqui ao lado do menu iniciar clicar iniciar e vamos clicar em reiniciar ó meu dedo tá travado aqui ó pressionando ó ele ele tá reiniciando ó tá vendo ele já veio para tela de opções avançada do Windows tá eu larguei o dedo que ele já vem para essa tela então aqui aonde você vai tentar fazer o reparo do Windows aqui ela manda várias opções tá vamos não passa passa aqui pessoal antes de começar peço a vocês aí que se inscreva no nosso canal ao lado de inscrito aí tem um sino esse sino é muito importante que vocês dão um paquezinho nesse sino configura ela para todas as notificações que assim que o nosso canal postar um vídeo vocês vão ser notificado de primeira montar e se puder também vocês compartilham na rede social vocês o nosso vídeo desde já muito obrigado pessoal vamos embora pessoal aqui nós vamos clicar aqui ó em solução de nenhum problema restaura o PC ou ver opções avançada vão não clica aqui aqui ela mandou essa opção aqui pessoal restaura o PC no qual esse computador não tá conseguindo fazer que a restauração permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais e em seguida reinstalo Windows mas aqui embaixo ela dá outras opções avançada onde vai estar clicando aqui em opções avançada pessoal cada um desse menu aqui eu tenho vídeos no canal explicando como é que faz tá reparo de iniciação desinstalar atualização configurações de iniciação configurações de UF prompt de comando e restauração do sistema tá essas funções é sempre bom você começar por restaurar o PC que essa anterior começa por essa aqui aqui depois vocês tentam fazer essa aqui ó que é o reparo de iniciação do sistema caso der erro vocês voltam para essa tela de novo pressionando shift né você reinicia o PC e a última vocês tentam aqui ó por última de todas vocês tenta restaurar o PC tá você tem que ter um ponto criado tá aqui diz usar usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows então vamos tentar fazer essa aqui pessoal uma outra reparo de iniciação vou dar um clique aqui ela vai reiniciar o PC e ela tá analisando e que grau de dificuldade que vai estar o Windows tá reiniciando o PC e vou tentar de uma outra maneira tá fazendo a leitura tá preparando esses erros aí é muito computador pessoal nem notebook computador esses computadores quanto mais positiva essa marca aí no qual estamos fazendo aqui ó é muito fácil de dar esses erros a gente tá lançando muito vídeo no canal sobre soluções de problema aí para vocês resolver o problema de um Windows que não inicia aqui vamos lá reparo de iniciação nós vamos clicar aqui ó no nome da sua conta escolha uma conta as contas que você tiver batalha elas aqui embaixo listada no caso que só tem uma vamos clicar nessa conta que a casa e aqui tá pedindo Olá casa insira a senha dessa conta se você tiver uma senha você tem que digitar a senha aqui clicar em continuar caso você não tenha uma senha só clicar aqui em continuar como cliquei ó tá diagnosticando o PC para ver o erro que tá dando nele tá tá verificando aqui a possibilidade de prosseguir para o reparo e em alguns casos você consegue reparar tá em outros casos não depende do grau da dificuldade caso todas as funções lá em opções avançadas você não consiga fazer para recuperar seu Windows você somente formatando o PC tá outra opção aqui clica disso aqui ó reparo de iniciação reparo de iniciação não pode reparar seu computador pressione opções avançada para tentar reparar o computador ou diz ou desligar para desligá-lo né arquivo de logo tá o erro que tá dando aqui aí vamos clicar aqui de novo em opções avançada e vão ter que tentar uma por uma pois clicam de novo em soluções de problema se explica em opções avançada e vamos tentar aqui ó restauração do sistema vamos ver se esse computador aqui tem um ponto de restauração criado tá restaura arquivo e configuração de sistemas vamos clicar aqui em avançar vamos ver um ponto aqui de restauração ponto de restauração automática dia 16 vamos clicar aqui no ponto de restauração vamos clicar em avançar confirmar o ponto de restauração a data 16 do 11 e vamos clicar em concluir aqui ó aqui diz uma vez iniciada a restauração do sistema não pode ser interrompido e deseja continuar vamos clicar em sim para permitir preparando o ponto de restauração para ver se vai poder ser feito tá se ele conseguir fazer o windows vai abrir uma boa caso ele não consiga aí dá erro essa aqui nesse computador é a última tentativa caso não consiga é porque tem um arquivo muito bravo corrompido dentro do sistema e a sua forma tanto que às vezes aqui você perde muito tempo na loja para poder fazer esse reparo restaurando arquivos vamos aguardar aqui ver se ele vai dar uma outra informação aproveitando embala e pessoal se inscreva no nosso canal ao lado de inscrita e tem um sino ativa esse sino aí ajuda o nosso canal que o nosso canal tá ajudando aí e muitos vídeos soluções de problema aí para vocês tá dúvida pergunta na parte de baixo do comentário bom então pessoal e tá aqui ó restauração do sistema restaurou um arquivo isso aqui eu não sei o tempo que vai dar que isso aqui depende muito de computador para computador tá e tá tentando fazer a restauração vamos aguardar aqui mais um minuto vamos ver se vai vai me dar alguma mensagem agora isso aqui às vezes demora muito e aí no canal tem vários vídeos aí que explica como entra em opções avançado caso você não tenha conseguido entrar interna essa tela de opções avançada tá tem vários vídeos aí são os vídeos que o Windows não inicia e tela azul esses dois erros eu costumo colocar muito como entrar nessa tela de opções avançada tá demorando um bocado aqui pessoal ele tá fazendo reconhecimento tá então vamos terminando o vídeo de hoje aqui que acabou aqui ele vai me dizer se conseguiu ou se não conseguiu fazer essa essa restauração do sistema ok para você fazer essa restauração você tem que ter um ponto criado tá aparentemente esse sistema do computador aqui ele tem um ele tem um ponto criado nosso canal vai ficando por aqui pessoal e amanhã a gente volta com o artigo de tecnologia boa sorte a todos se não conseguiu através dessa maneira tem outros vídeos no canal que explica como recuperar o Windows tá mas que não volta amanhã com o artigo de tecnologia um forte abraço a todos fui tchau pessoal E aí